Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um programa Boas Novas no ar e vai ser um programa muito interessante. Eu acredito que existem três coisas que acham fundamental para o resgate humano, para a valorização de uma pessoa, talvez numa sociedade como hoje. Deus, segundo, é esporte e a terceira é a música. A gente vai falar sobre esse terceiro, sobre música, como pessoas têm usado música para trazer inspiração, valorização e resgatar jovens e adolescentes, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores para falar um pouco sobre você, você é telespectador da Rede Boas Novas e você sabe que o sustento da Rede Boas Novas é feito por doações por você aí de casa. E o que ela retribui? O que ela entrega de volta? Programação 24 horas. Aqui ninguém está para vender nada ou entregar nada. Nós queremos continuar produzindo esse conteúdo que você tanto gosta. Chega na sua casa, te edifica, te instrui, traz entretenimento para você. E a gente quer continuar fazendo isso ainda em todos os lugares do Brasil, digitalizar os nossos sinais, melhorar a nossa tecnologia, produção, programação. É tanta coisa que tem ainda para a gente fazer e sabemos que com sua ajuda faremos tudo isso. E eu quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ronaldo, é exatamente isso, né? A gente faz produção há 23 anos. A Boas Novas produz e ela se sustenta, sim. Ela entrega ao telespectador de casa produção e programação. Como se trata de uma televisão também religiosa, cristã, ela tem dificuldades até em venda de questão de patrocínio, de incensão comercial, que ela não veicula de fato. Então, quem sustenta é quem assiste. Nada melhor do que ela ser sustentada justamente pelas pessoas que gostam tanto dela. Então, a gente tem várias maneiras de você participar, contribuir e também se manter atualizado conosco na nossa base de comunicação, não é, Ronaldo? É verdade, André. É muito importante esse papel dos semeadores em toda a história da Boas Novas. E é muito legal quando eles interagem aqui com a gente. Por exemplo, nós estamos num momento em que, por conta de exigência do Banco Central, os semeadores que oferta através do boleto bancário, a gente precisa ter o CPF dele aqui atualizado, cadastrado para a emissão desses carnês. E aí, o Leandro Lira, por exemplo, do Rio de Janeiro, já fez o contato com a gente através aqui do nosso canal do WhatsApp, atualizando o seu CPF. Deus abençoe, tá, irmão Leandro? Continue firme como semeador. Temos ainda a Maria de Lourdes, que também enviou o e-mail e atualizou o seu CPF. E temos ainda o Marcos Santos, ele é lá de Belém do Pará, também atualizando o seu CPF. O irmão Marcos, ele oferta com 50 reais todos os meses, né, um semeador fiel, assim como o Leandro também, assim como a Maria de Lourdes, são semeadores fiéis. Agora, eu recebi uma ligação, André, e vou manter o anonimato, né, porque ele pediu, de um semeador preocupado com isso, que ele disse, poxa, mas eu sou obrigado a colocar meu CPF aí? Não, amados, não é obrigado, né? É obrigatório somente para a emissão de boletos, né, esse nosso famoso carnê aqui que a gente envia com seis boletos para você, aí é obrigatório. E acontece o seguinte, inclusive eu estou com alguns carnês aqui, que voltaram, né, são carnês com problema de endereço e tal, outros extraviados, etc. E aí o que acontece? Cada carnêzinho desse, quando volta, foi embora já R$1,70, né, só para o correio. Com mais uns R$2 só para a produção desse carnê, e cada boleto o banco cobra em torno de R$3. Então, praticamente, um carnê desse aqui com seis boletos, André, custa em torno de R$25 para Boas Novas, né? Então, muitas vezes, vai embora mais do que um mês de doação de um semeador. Sabe qual é a melhor coisa para você, querido telespectador, e para Boas Novas também? É você depositar diretamente nas contas bancárias que aparecem no seu vídeo aí, durante o programa, ou você mesmo semear diretamente no nosso site, através do PagSeguro, tá bom? Que também, como já diz o nome, é seguro, é prático, muito fácil de fazer, tá certo? Nós estamos procurando ampliar também, tá, André, a nossa rede bancária, para facilitar ainda mais ainda a localização, né, os pontos de arrecadação das ofertas também, tá certo? Boas Novas está trabalhando para isso, para que o semeador continue semeando com alegria, com facilidade também. Então, não deixe essa história do CPF aí ser um empecilho para você, tá bom? É uma exigência só em relação a boleto bancário, mas você pode ofertar anonimamente para Boas Novas, não tem problema. Vem semear, vamos continuar fazendo essa TV que está abençoando milhares de lares. É isso aí, assim como vários outros projetos a Boas Novas, ela é sustentada pela generosidade das pessoas de casa. E também, quem sabe, né, fazer uma contribuição um pouco mais sustentável, como falou o Ronaldo, em todos os sentidos. Sustentável para... não precisa imprimir mais material, né, fazer uso disso. E também o curso que se tem para se fazer essa questão impressa e tudo. Se você puder fazer por meio dos eletrônicos, mais fácil, mais rápido, mais tranquilo e mais sustentável. Obrigado, tá, Ronaldo? Um grande abraço. Continue falando com todos os semeadores aí. Você pode também continuar entrando em contato conosco durante esse programa e depois dele. Na verdade, estamos no ar 24 horas. Se é por telefone, existe uma central telefônica automatizada para você falar e deixar seus contatos e números. Mas também tem o WhatsApp dos semeadores que você, a qualquer momento, pode conversar com uma pessoa que vai te instruir durante todo o processo para você fazer a sua doação. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu quero mostrar um pouco sobre um projeto muito bonito para vocês de música. E não é qualquer música não, é música boa, tá? É orquestra. A gente volta já já. Não sai daí. De volta com Boas Novas no ar, a gente vai bater um papo agora com a Valéria Seabra, que é presidente do projeto Som Mais Eu e também o Rafael Ribeiro, que é assessor de comunicação do projeto. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Me fala um pouquinho do Som Mais Eu. É um projeto social voltado à musicalização? Exatamente. O projeto Som Mais Eu, ele nasceu em 2011, né? Novo. É. Relativamente novo. Relativamente novo. Ele nasceu lá no Morro da Providência, né? Caso alguém não saiba, o Morro da Providência foi a primeira favela... Do Rio de Janeiro, né? No Brasil também, né? No Brasil, é verdade, é do jeito que a gente vê vertical, é verdade? Então, com esse intuito de trazer a musicalização para que os jovens entre 6, né? Crianças entre 6 e 29 anos, nós estamos ali promovendo, ou seja, trazendo, a educação, os valores, coisas assim, que vêm acrescentar aqueles jovens que você sabe, né? São desassistidos, né? Muitas das vezes, desassistidos ali pelo governo. E a música, ela vem acrescentar, modifica, né? Essas coisas que estão ali. Eu falei até no início aqui, Valéria, se tem para mim três coisas que mudam mesmo, valorizam a pessoa, né? Claro que cada um tem a sua religião em tudo, mas eu, como cristão, eu falo que Deus, para mim, é o primeiro. Segundo, o esporte é uma ferramenta gigantesca. Verdade, verdade. Mas talvez até maior do que o esporte. Certo. Porque o esporte vai muito da questão de uma criança se ativa, poder... Verdade. E se eu estiver falando de crianças desabilitadas, por exemplo, que, enfim, né? Que não tem perna, que não tem... A gente acabou de sair de uma Paralimpíada, embora a gente pode ver que tem muita volta por cima. Mas se tem uma coisa que pode alcançar toda uma humanidade e não tem nenhum tipo de contraindicação, porque às vezes o esporte tem, por alguma situação, é a música. A música muda. Muitos pensam, mas como é que a música vai mudar o hábito e o caráter de uma criança? Muda. Eu acho que existem coisas dentro da musicalização que tratam de disciplina, que tratam atenção, que tratam foco. Muda. Tanta coisa. Muda sim, muda sim. Pode parecer clichê, às vezes, para muita gente que está fora do contexto, mas lá no nosso projeto, lá no Som Mais Eu, a gente tem depoimentos de pessoas que realmente saíram de situação de vulnerabilidade social e está lá no projeto. Com a música, com o projeto, ela conseguiu sair dessa vida, né? Da vida do que poderia estar no crime, enfim. O Som Mais Eu, qual a extensão dela no número também de pessoas assistidas, mas também no número de que tipo de música, a gente está falando, beleza, de música, que tipo de música é essa, que instrumento são esses, é canto, é... Eu falei, é orquestra mesmo, é big band, como é que é isso? O que é diferente? A gente fala música e, às vezes, querendo ou não, no Rio de Janeiro, principalmente comunidade, se associa funk e tudo, que eu acho também uma maneira muito bonita de expressão musical. Mas vocês estão trazendo uma musicalidade um pouco diferente, né? É, música erudita. Nós hoje temos... Música erudita. É, nós... Hoje nós temos em torno de 500 alunos, né? Gente demais. Temos várias oficinas. Mas 500 alunos ao mesmo tempo. É. Então já passou por aí milhares, então, né? Sim. 500 alunos ao mesmo tempo, no total, porque a gente não está só no Morro da Providência. Verdade. A gente tem núcleos, tem... Em breve vai ter no Complexo do Alemão, a gente tem em Caxias, a gente tem na Taquara... Entendi. E tem em São Cristóvão. Sensacional. Somando, dá pouco mais de 500 alunos. A gente está falando muito, mas eu quero, então, que o pessoal em casa veja o que é uma orquestra juvenil da Providência tocando Garota de Ipanema. Nada mais carioca que isso. Veja só. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe, com outras pessoas De conhecer outros lugares Conhecer compositores Todas essas coisas Vão, sabe, enriquecendo Vão enriquecendo a criança Dando a ela uma nova percepção de vida Sabe, de tudo Isso eu falo por mim Pela minha experiência própria E como mãe, né Como mãe Uma coisa que eu acho bonito Existe um calendário de apresentações Então não é um negócio assim De, não, a gente quer teatro da rua Não, não É um trabalho de profissionalização mesmo Claro, que você trabalha A criança, o estímulo Como ela se vê Mas você quer profissionalizar Na música, aquela criança Esse é o caminho Acho que muitos dali Não sei se vocês têm muitos exemplos Mas André Tiveram pessoas que daqui Foram para outras escolas Foram vistas E estão tocando hoje Vivendo um pouco de música Exatamente Através do calendário A gente toca em centros culturais Isso é muito bom A gente faz uma ação Nas escolas municipais É verdade Uma ação que se chama Sarau Ciranda do Pouco A pessoa não tem ideia De que é tocar na frente de um público Isso mexe com tudo Isso aí traz experiência para as crianças É postura A gente trabalha também muita postura A pessoa não vai ficar sentada na cadeira Com o instrumento na mão Deitada na cadeira Não, a gente trabalha a postura Trabalho e desenvolvimento E disciplina Disciplina Exatamente Se um desafio não Todo mundo olha Então tem que estar todo mundo saindo É um conjunto É um conjunto Trabalho de equipe São valores que essas crianças Não vão esquecer nunca E sobre os instrumentos Que você perguntou Foi a primeira pergunta? Isso Não são acessíveis Não são instrumentos fáceis Não são acessíveis Lá o projeto tem Todos os instrumentos E a gente disponibiliza para o aluno Estudar no projeto É claro que se tiver mais instrumentos A gente, por exemplo Tem muitos violinos E não tem aluno Estudando todos esses violinos A gente empresta Para estudar em casa Então assim a gente consegue Desenvolver o aluno Não só dentro do projeto Como em casa musicalmente É um projeto Que ele é Vamos dizer assim Ele é sustentado como Projetos como esse Que eu acho Esses projetos São projetos maravilhosos A gente não está falando Embora Não está falando Nenhum tipo de Informação religiosa A gente trabalha a musicalidade De uma criança Que para mim já é algo sensacional Como é que se sustenta Projetos assim? Pois é André Nós Com toda essa crise Que todos nós temos visto Temos acompanhado Os nossos patrocinadores Estão justamente terminando Esse final de ano Entendeu? Primeira coisa que o pessoal Tira é com doação Isso tem acontecido muito Mas não é preocupação Pois é Isso também nos preocupa Porque nós Nós tínhamos Os nossos principais Patrocinadores Justamente terminando Justamente esse ano Um já terminou E o outro está terminando Então nós Vivemos Doação Doação É disso que Projeto A gente vive Nosso projeto Vive de doação E vive também De patrocínio Via lei Rouanet E via Lei SS Perfeito Exato Eu vou para o intervalo Na volta A gente conversa um pouco mais sobre isso Eu quero deixar o contato deles Na tela Para você Que está nos assistindo Se você é empresário Tem interesse no ramo da música Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas E que empresa Ou pessoa Ou personalidade Não vai querer vincular o seu nome Com um projeto como esse Que leva musicalidade Profissionalização musical Para crianças De várias comunidades Do Rio de Janeiro E assim Depois eu vou mostrar Botegrado de Ipanema Mas tem aqui Uns Assim Artistas e compositores De música lírica E erudita Que eu não sei nem falar o nome Traz uma cultura musical Para uma criança De entender quem é um compositor De onde vai De onde vem De estudar De ler partitura De se apresentar em público De ter trabalho em equipe Isso é o que molda uma criança E quem é que não vai querer Ter o seu nome vinculado com isso A gente vai para o rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta mais Para mostrar um pouquinho de vídeos E falar sobre o projeto Som Mais Eu A gente volta já já A Valéria e Rafael Trabalham no projeto Som Mais Eu Que leva música orquestrada Música lírica Ou erudita Para comunidades do Rio de Janeiro É um trabalho lindo E a orquestra da Juvenil Da Providência Toca também Júpiter de Gustav Holst Eu quero que você conheça Um pouco mais Sobre o trabalho E o resultado Que eles estão fazendo Na vida desses garotos Veja só E a orquestra da Juvenil E a orquestra da Juvenil Uau, lindo gente Isso foi Parece um teatro Qual foi o local Mais interessante Vocês devem se apresentar Como tem um calendário De apresentações em casa Mas devem ter locais Bem Que nunca tiveram também Acesso a esse tipo de música E vocês vão lá e tocam Porque acho que isso Faz parte do projeto Vocês tocaram de Enfim Qual o local talvez Mais luxuoso E o local mais simples Ah, CCBB Uau Mar Uau Tem o Teatro Municipal De Cabo Frio também Que lá é lindo Teatros municipais Geralmente tem todo aquele glamour Muito bonito A gente Cerca de um ano Atrás A gente Recebeu o convite A gente levou Mais de 100 alunos nossos Para assistirem O concerto da OSB Orquesta Sinfônica Brasileira Lá no Teatro Municipal E eles acharam o máximo Muita gente Sequer tinha ido a um teatro Verdade Foi a primeira vez No Teatro Municipal No Teatro Municipal do Rio Que é um lugar maravilhoso Assisti uma das maiores orquestras Do Brasil Fantástico E foi um dos melhores momentos Que eu vivi no Sou Mais Eu Foi ver Olhar para essas crianças E ver O brilho O brilho do olhar delas Parece ser simples Mas para quem não tem acesso Só de estar naquele ambiente Já é um avanço Caramba Porque quem passa fora O Teatro Municipal Para quem não conhece no Rio É um negócio fabuloso Lindo E muitas pessoas Se acham inacessíveis De adentrar aquele ambiente De se sentir bem Disponível A vontade ali Tu perde um monte de criança Que está aprendendo música erudita Bota lá dentro Só a valorização que ela se sente De pertencimento De poder entrar naquele local E se sentir à vontade Meu Deus do céu Eu quero mostrar só isso ainda Eu quero mostrar muito das crianças A Orquestra Juvenil da Providência Tocando Aí eu não vou saber falar muito O meu nome Mas é o Debussy De Le Petit Negri Veja só A Orquestra Juvenil da Providência O pessoal da produção até falou Olha no canto Tem um pequenininho tocando ali Acho que o instrumento é maior do que ele Aquele ali é o Adriel O Adriel e o Kelvin São irmãos Um toca cello E o Adriel toca o violino O Projeto Só Mais Eu Ele tem essa coisa assim Família Então, ou seja Tem mãe tocando ali Naquela orquestra Que veio pelo filho O filho começou Levou para casa E para ensaiar ela Meu Deus Ela começou tocando lá Ela é mãe de duas violinistas Entendeu? E tem o Adriel e o Kelvin Que também Ali nós somos meio que família Então a gente tem aquele olho De sempre ver Sabe como é que é adolescente Jovens Então a gente tem aquele olho De ficar observando Chamando atenção Conduzindo E isso nos torna assim Muito próximos uns dos outros Ali o cara Depois não é só maestro É pai também Vem aqui Como é que está O comportamento e tudo Então ele rege na música E na vida um pouquinho também Isso nós fazemos muito Isso é bom Porque hoje em dia A sociedade Você vê que está tão sem limites Tão assim As coisas estão tão distorcidas E nós estamos ali Com esse olho Assim Não só assim Da questão da fé Mas assim Da questão de cuidar De abraçar as crianças De amor Isso é muito bom Nos dias atuais A gente está quase acabando Para quem quer conhecer um pouco mais A gente falou Os números apareceram na tela E tudo Mas rede social Tem outra maneira também De ver mais vídeos Para a pessoa conhecer um pouco Mais sobre o projeto E os resultados Se a pessoa jogar no Google Projeto Som Mais Eu Ou projeto social No Rio de Janeiro Vai encontrar O nosso projeto Nosso Facebook Eu peço que todo mundo Quem estiver assistindo Curta A nossa página no Facebook Que é o Facebook.com Barra projeto Som Mais Eu A gente mostrou Acho que na tela Está aí na tela Facebook Instagram Youtube Instagram é Arroba Projeto Som Mais Eu Dá uma retweetada Compartilha Compartilha Mostre Som Mais Eu Pro Mundo Que vale a pena Obrigado gente Pela presença Parabéns Deus abençoe vocês Obrigada pela oportunidade Que o mundo tenha mais pessoas Que nem vocês Que valorizem Que vejam coisas Que vão agregar As crianças No nosso país Tá bom Deus abençoe Sucesso No que vocês forem fazer Muito obrigada Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas novas Tchau 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 Tchau